Ah, o chip da Claro! Mano, eu tô meio sustentado lá no meio. Estamos com uma bola nova. Bola nova não, porque na verdade ela foi feita em 2014. Eu acho que o nome dela é bola... Mi. É o nome de um senhor que morava lá no bairro, o apelido Mi. Nunca trabalhou na vida. Sabe por quem que ela foi feita? Por quem? Por Bic. E essa bola, rapaziada? Ela tem um chip que mede velocidade, mede a rot... Mete. Ela mede a velocidade, ela mede a rotação. Mano, é muito doido. Eu vou até filmar aqui, ó. Vai lá no gol, goleiro príncipe. Vamos começar. Esse aplicativo aqui, ó, ele mostra velocidade da bola, rotação por minuto, com que pé você chutou, qual foi a curva da bola e ele ainda te desafia e faz café às seis da tarde. Ah, eu quero testar a minha força. Então vai. Vai, vai, dá um risco. Tá porra! 103 por hora. Mentira, mano. Você pegou aqui mesmo, né? Mentira. Chutou no meio dela. Mano, chutei, chutei no meio mesmo. Mano, ele mostrou que ela foi rasteirinha mesmo, ela não subiu. Será que foi 103 por hora? É a hora que você pegou. Olha o tamanho dessa coxa aí, cara. Faz uma betoneira. Vai lá, tenta lá. A Letícia vai chutar a 300 por hora. Ai, sua porra. Foi 86. Calma que eu tô aquecendo, foi bem mais fácil. Chutou no meio também, ó. Ela rodou. Por cima da barreira, ele ia subir, olha lá. Ah, fez. Mas barreira de anão, né? Vamos lá, vou tentar. Segura aqui, vai lá. Sem vindo. Não, não. Foi um porradão, cara. Mentira, mentira, mentira. Foi um porradão. Meu meu foi 103. Então, mas é porque eu tô um porradão hoje. O legal é que ela já grava pro Tik Tok, ó. Olha lá. Mas se trata, garoto. Malandro, deixa eu só ver a velocidade. 103. Não, os passos de 103? Não, é. Se não passar de 110 por hora, tá de satanagem. Eu vou tentar, vai. É uma fartona. 139. Essa porra! O príncipe gosta de defender meu chute. Não, mas 86 é a velocidade. Finalmente, um gol. Só defesa até o momento. 102 km por hora. Batidão na boa, hein? Efeito contrário. Olha! A primeira vez que indicou isso aqui. Efeito contrário da bola. O cara fez curva pra trás? Olha lá. Oxe, curva pra trás? Que isso? Ele chutou. É tipo sinuca. Olha lá, e o Tik Tok tá pronto, ó. Muito louco, né? Só botar lá. Desenrola. Meu amor! Caralho! Que engolagem! Fez uma curva do caralho. Quantos por hora? 98 km por hora. 488 km de RPM. Toma, olha o Tik Tok. Vai, coiote. Ele pegou. Puta! Não dá raiva toda. Eita, mano! O cara é muito bom. E essa vez não, turma? Puta, Glauco! Roberto Carlos chuta a 130. Eu vou chegar lá. Não vai chegar a 110 nem fudendo. 103, porra. Roberto Carlos tá de parabéns. Eita, porra! Nossa Senhora! Eu chuto a 107 por hora, meu máximo. Letícia, 103. Um absurdo. Eu acho que você chuta mais fraco. Será? Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, não gostou bem, hein? Olha, ó. 101. 101. Não, vou melhorar esse chute. Você é o mais fraco. Eu sou o mais fraco? Não. Não, isso não vai acontecer comigo. Temos aqui o mais fraco do reversão, Vitor Saco. Não, agora vai. Você vai ver. Pelo menos foi um golaço. Ele no meio do caminho. Morreu no meio do caminho. 86. Eu sou muito fraquinho. Pera aí, vamos ver então. Vai lá catar no gol. O goleiro príncipe vem chutar. Pra gente ver quem tem o chute mais fraco aqui do reversão. Bora, príncipe. Vamos golar. Vamos, príncipe. Perdemos a bola. Arreio, príncipe. Travou. É, goleiro príncipe. É, o... Travou? Caralho, maior expectativa. Porra. Zero, zero. É bom que ele aqueceu. É igual o cara o quê? Ele deu nota. Não tem nem como, mano. Tô focado na academia. Até o fim do ano, chutarei com a mesma força do Roberto Carlos. Pode anotar. A Letícia tá aqui, assim, ó. Ela é um monstro. Ela é um monstro. Qual o tamanho? 107, mano. Ó, foto da coxa. Pra coxa varolizar. Então, pera. É aqui, ó. Você tem que abrir do lado aqui, ó. Joga ela pro lado, ó. Toma. Bota a foto da coxa do Roberto Carlos aqui, ó. Aí, ó. É, não... A minha passa... É nojenta a perda dessa aqui, ó. Você é doida? Eita, porra! Puta que é o pariu! Puta que é o pariu, meu Deus do céu! Ah, eu ali, irmão. Só fala... 105! Puta que é o pariu! Ah, mano. Ah, vai tudo bem. Acabou com o cara, mano. Ah, que... E foi pra segundo lugar. 107, 105, 103, 108. É, eu minto! E aí, eu minto! No fim das contas, esse vídeo serviu pra ver quem chuta mais forte aqui da gente. E, mano, que golaço! Puta que pariu! Até agora! Segue o goleiro príncipe, o Instagram dele tá aparecendo na tela, tá aqui na descrição. Rafa Anderlein Srivieri. Muito obrigado, Vitor Sarro, que está chateado. De nada. Não era esse o objetivo, né? A gente só ia testar a bola, aí começamos a se empolgar. Oh, dá pra ver quem chuta mais forte. E perdeu. Tô cansado de fibromialgia. Mano, a bola é legal, achei legal pra caramba, mas não dá, velho. O goleiro príncipe é um cara que quer o goleiro príncipe, não tem o que falar. O cara é perfeito, ele é bonito, pega bem e chuta no arco. Não tem gente branco, mano. Temos a força do Pedro e do Bino junto. Aqui é o cara que almoça, vai na academia, toca café e vai na academia. Faz amor na academia. Vai tudo na academia. Leg press dele, ele levanta um elefante. Não dá, mas até o fim do ano eu vou estar pegando 103 nessa bola aí. Caramba. E até o final do ano eu estou pegando 108. Fim do ano, regravaremos esse vídeo pra ver a nossa evolução. Deixa o seu like, se inscreva no canal, arroba com o selo. Arroba LaysTermis8 em todas as redes sociais. É isso aí, a Smart Fit. Se ela quiser me patrocinar pela fábrica, qualquer loja, Hunter, Blue Fit, qualquer uma que quiser me ajudar no Leg Press, eu tô aqui de... Tchau, fraquinho. Tchau, dá um like. Tchau, tchau.